Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Cinza Obra Terreno E hoje, nessa sexta-feira, gente, sextou, tá? Vocês vão sextar hoje? Comenta, viu? Vamos trazer um terreno, na verdade, mas tem algumas construções ao redor E eu acho que com isso a gente vai ganhar uma graninha aí pra poder complementar na casa, tá? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, tá gente? Se inscreve no canal e vamos! Valei-me, Marcinho! Tá, esse é o nome do lote, tá gente? Esse é o nome do nosso terreno, tá? Vamos ler a história, vamos descobrir o que foi que aconteceu, ó Como eu falei pra vocês, tem algumas coisas aqui, tá gente? Algumas construções, a gente vai vender esse negócio todo, tá? Vamos vender tudo e vai dar certo, tá bom? Esse terreno foi enviado por Lua Celeste com dois T Muito obrigado, Lua! Não sei se esse é o seu nome, mas muito obrigado, tá? Vamos ler a história, vamos ver o que foi que aconteceu Márcio, esse terreno é uma herança do meu avô Ele era militar e o usou como refúgio nos tempos difíceis Confesso que me animei, porque quero ter minha casa própria Mas ao mesmo tempo é um terreno cheio de mistérios e bunjingangas Há boatas que meu avô deixou umas relíquias bem caras no meio dessa bagunça Tomara que seja verdade Sou escritor, então preciso de um escritório com algumas estantes de livros Eu adoraria uma casa bem aconchegante Na casa moraremos eu e meu filho de 12 anos Eu posso contribuir com 10 mil simoleons E no apertado caso mais 5 mil Não, calma Guarda esses 5 mil Tá certo? Vou tentar usar só os 10 Só que pelo que tá mostrando aqui, né gente? Tem muita coisa que a gente pode vender Viu? Então, segura esses 5 mil aí pra ti É, na hora eu me confundi, gente Porque eu ia ler aqui, ó Great Jobs Mas não, a história continua aqui embaixo, tá gente? De baixo pra cima, ok? Beleza? Simbora, gente Vamos conhecer Uhuuu Uhuuu Uma coisa bem Star Wars Mas eu entendi o conceito Aqui é tipo pra ser como Um... Como que eu posso dizer, gente? Um lote de refúgio, né? Tipo refúgio, tá, tá, tá Militar e etc Então, ok Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, gente Ih, eu não tô vendo muita coisa valiosa Não Mas, isso aqui é o que? Isso aqui é cerca mesmo? Eita, calma, calma Isso aqui é cerca? Não, gente Isso aqui é do Debug, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar o orçamento de 10 mil Que é a porquera de uma mosca aqui voando, tá? Pronto, 10 mil simoleons E, ok, vamos lá, gente Deixa eu segurar os 5 mil dela Que isso aqui, ó Dá tudo pra vender Então, vamos se segurando Vamos ver se vai dar certo, tá? Aí, ó Vamos vender isso aqui Tu já tem 11 mil, gente Então tá de boa Tá tranquilo Tranquilíssimo Aí, ó Vamos construir uma casa Eu nem pensei no estilo da casa, sabe, gente? Mas a gente tá em Oasis Springs Vamos fazer uma casa meio deserto, sabe? Será que fica legal? Uma casa meio desértica Vamos A gente já fez duas de praia, né? Nos últimos dois cinza-obra terreno Então vamos fazer a desértica Deixa eu apagar mais isso aqui, gente, ó Plum Ih, é zero Não pensei que eu ia ganhar um dinheiro com isso aí, ó Ganhei e foi nada Gente, tudo isso aqui é vendável, ó Viu? Então vamos vender Vamos tirar isso aqui Nossa, gente Eu tô começando a me assustar Bom, 12 mil Não vai dar pra fazer uma casa Gente, a casa nem precisa ser muito grande, na verdade Porque é só pra ela e o filho dela, né? Mas aí a gente vai tentar deixar Eita, mil e quinhentos Um negócio ali que eu vendi Não sei o que é A gente vai tentar deixar o mais confortável possível, né? Deixa eu tirar isso aqui Olha! Peraí, que tão me ligando Olha isso aqui, gente É sério Vou apagar essa música, viu? Eita, olha aí, gente 21 mil Uh! 21 mil Vamos apagar aqui isso aqui Apagar isso aqui também Bieta, tá bom Esse aqui, esse aqui, esse aqui Oh! Três, cinquenta mil Meu Deus Tem mais coisa aqui, gente Meu Deus Não, é sério Oitenta e cinco mil, gente Oitenta e cinco conto Noventa e cinco Tá, ok Aqui teve tesouro mais do que Eu poderia imaginar Gente, já eu venho Já eu venho Porque, é sério Cadê ela? Cadê? Bom, gente Eu xeringuei aquele negocinho aqui Gente, aí sai o muriçoca de todo canto É porque ninguém dorme nesse quarto, né, gente? É um quarto fechado Aí o que cai o muriçoca faz? Se esconde aqui Aí tem um monte de muriçoca voando aqui Tô desesperada Mas eu deixo a porta aberta pra elas fugirem Olha, ó Passou uma bem na frente Eu dou a possibilidade A chance delas fugirem Entendeu? Por quê? Porque eu sou Eu sou bonzinho, entendeu? Mas é, não foge Enfim, a porta tá aberta Se quiser fugir, foge Mas tá cheio de muriçoca voando, gente Enfim Vamos lá, gente Eu não vou mais perder meu tempo, não Com isso aqui, não Tá? Bom Vou colocar uma cerca Porque a gente tem 100.399 Então Vou pegar Vou colocar uma cerca aqui Aqui Na frente, no caso, né? Só por questão mesmo De fechar aqui esse lugar, gente Mas eu ainda não sei Qual vai ser o estilo da casa Vamos ver logo o estilo da casa, né? Aí depois eu boto a cerca Bom, eu tava pesquisando A gente tá em Oasis Spring, sabe, gente? Então Aqui tem muitas casas o quê? Mediterrâneas, sabe? Mas aí Eu tava pensando Em fazer uma diferente Deixa eu ver aqui Casa Mediterrânea Eu queria fazer uma casa Mediterrânea Só que A gente não colocasse muita decoração Mediterrânea, sabe? Pode ser uma casa Mediterrânea moderna também Que Não Acho que não vai combinar com essa família Tá? Acho que não, gente Mas enfim A gente pode Ah, nossa Que linda Vou fazer um expedível dessa aqui Que isso Amei, gente E assistam, viu? Assistam, por favor Eu acho que eu vou fazer um estilozinho normal mesmo Tá, gente? Do The Sims 4 Porque vai ser uma casa menor Vai ser uma casa tão grande Que essa família, né? Pelo amor de Deus, gente Essa família é só duas pessoas Então uma casa pra duas pessoas Tem que ser uma casa, né? Pequena Ok Beleza Single house Aí eu peguei essa aqui Vamos lá, gente Ó Vamos começar Tá? Terria Ou de dois andares Eu acho que eu vou fazer terria Viu? Ó Vou fazer assim Vou pegar mais ou menos uma que eu tô vendo aqui Aí aqui uma varandinha E aqui um outro pedaço Gente Vai ficar bem bonito E a Muriçoca não para de correr aqui, gente Ô Muriçoca Para Tô começando a ficar com pena da bichinha, gente Aí a Muriçoca Porque ele tava perturbando aqui Eu xeringuei o negócio Ora, ninguém merece também, né? Ficar tacando o negócio na minha cara direto A mosca Não, né? Por favor Entendam, tá? Muriçoca Espero que vocês entendam Que meu alvo não era vocês, não Meu alvo era Tô explicando por que Ai, Jesus Beleza Ó Passou voando aqui Aí aqui Vou colocar tipo uma varandinha Gente Tem dinheiro demais Tem dinheiro demais aqui no negócio Um pouquinho uma varandinha E beleza A gente já vai começar aqui A divisão de cômodos Tá certo? Bom Deixa eu fazer logo um quadrado Não, acho que tá no meio, né? Um Dois Um Dois Três Não tá bem no meio Um Dois Três É Um Dois Não tem problema não, né? Gente É só um Um quadradinho, né? Beleza Entrada da casa Ó Vamos lá Tem alguma exigência de trabalho? Não tem Ok Aqui, gente Eu já vou colocar, ó Um quarto E aqui eu já vou colocar Outro quarto E pronto A cota de quartos Já foi Beleza Vou colocar um banheiro aqui Tá? E eu acho que eu vou colocar Um banheiro aqui também, gente Filho Adolescente Tal, tal, tal E aí tem um banheirinho pra ir Aí, beleza, gente Aqui a gente já faz Cozinha Sala de jantar Sala de estar Ó O negócio também, gente Eita, eu devia ter feito logo assim A gente pode colocar também Uma plataforma, né? E se eu botasse a sala? Nossa, gente Meu Deus Que tanta moriçoca é essa, senhor? Jesus Eu sei que tá chato já falando tanto Mas é porque tem demais Agora eu tô vendo que tem demais mesmo É porque chegou setembro, gente E aí aqueles matos Tudo que tava bem verdinho Eles vão ficando secos Aí Os mosquitos e tudo mais Ao invés de ficar nos matos Que eu moro no meio do mato Vão pra dentro das casas Entendeu? Eu já morei aqui, gente Já morei no interior Então eu sei exatamente Como que é essa Esse babado, né? Essa fase Aí aqui, gente, ó Eu posso fazer A sala Ai A sala de jantar E a cozinha pra cá É Fazer a lavanderia Que vocês pedem muito lavanderia Fazer a lavanderiazinha pra cá Bom, gente Eu não tô gostando muito da divisão, não É porque eu acho Quando eu coloco os quartos pra frente Eu fico mais confuso, entendeu? Coisa de quem tem uma zona de conforto Bem inconfortável Que não é pra ter essa zona de conforto toda, não Aí, gente Se der A gente faz uma piscina Mas aí eu acho Que eu vou ter que apagar a cerca Pra eu ter mais uma noçãozinha assim, ó É, a gente vai apagar a cerca, tá? Vou ter que apagar Pra gente poder Puxar a casa mais pra frente Pra gente poder colocar a piscina Né? Ó Aqui Cui Cui E cui Aí vamos pegar Gente Dinheiro tem Só falta mesmo o glamour Tá aí, ó Dois, três É, realmente Ih, gente Só esse espacinho pra piscina Dá, né? Dá tranquilo Ó, lavanderia pra cá Cozinha bem bonita Sala Mesa de jantar Banheiro Banheiro do quarto master Pode ser ou esse ou esse Tá tudo do mesmo tamanho Show Show de bola Acho que eu vou afastar mais um pouquinho Pronto E se essa casa fosse Eita E se essa casa fosse elevada, hein? Aí Eu botaria um terreno Um terreninho Ó, ó Aí aqui descia Aí tipo Fazia assim, ó Será que fica cool? Fica legal? Aí, ó Como se a casa fosse realmente, né? Toda elevada Aqui já fica normal Deixa eu ver E aí eu já apago, né? Acho que fica legal, né? Ó Acho que fica legal Deixa eu ver Aí Peraí Deixa eu pegar aqui É o incomodadíssimo, né? O incomodadíssimo Gente, Ceará, tá? Ceará é desse jeito mesmo Não só o Ceará Como o Nordeste em si, né? Em alguns locais A gente sofre um pouquinho com mosquito, né? Lá onde eu morava era do mesmo jeito, gente E olha que eu morava no pezinho da praia Né? Então nem quem mora no pezinho da praia Se livre de mosquito, não É tudo Todo canto Tem essa não Tem Eu acho que deve ser até pior lá, gente Por ter água, né? Ter mato Onde tem mato, gente? É um negócio Ó Tipo assim, entendeu? Ok Vamos lá Vamos colocar o telhado Aí aqui vai ser bem simples, tá, gente? O telhado, ó Vai ser assim Puxou Assim Eita E Assim Acabou Morreu Maria Preá Ó Só que eu acho que eu vou trazer mais isso um pouquinho É Eles são bem simples Eles não precisam de muito também, não, né, gente? Ou precisam E eu tô dando o mínimo Né? Ou precisam E eu tô, tipo Tome o mínimo Agora aqui, gente, ó O telhado do DCM4 Eu acho bem mais fácil que o do 2 Não vou mentir Sofri muito fazendo o telhado do 2 no vídeo de ontem Tá? Eu acho bem mais fácil Bem mais simples Ok? Aí, beleza Agora vamos aqui pras bordas Ó Borda branca aqui Borda branca aqui Aí eu queria uma borda branca aqui E aqui também E aqui E aqui E aqui E aqui É? É, gente Borda branca aqui também É Aí já aqui em cima, gente, ó Eu já quero Cadê aquele papel de parede? Esse aqui Isso Que é uma casa que eu tô vendo aqui Que é mais ou menos assim, tá, gente? E aí Aqui eu coloco Colunhinha assim, ó E assim E o restante da casa toda Ih Tem telhado pra cá também Peraí, gente Tem telhado pra cá Se eu for botar assim Vai ter que ser assim Não Pronto Ah Aqui é só a estrutura, gente Pode ser que mude ainda algumas coisas, tá? E a cor da casa é essa Essa cor Aqui Aí, ó Pra quem tinha 100 mil, né, gente? Fazer uma casinha até bem simples, né? Porque estamos falando de 100 mil Sem conto na conta, né? E aí vai ser Mas pelo menos vai ser confortável Vai ser uma casa que realmente Você olha e diz assim Caraca, que casa? Né? Que casa confortável, no caso? Deixa eu ver se fica Fica, eu acho que fica Só esse pedaço Ok, gente Eu não vou ter problema nenhum de dinheiro Isso que importa, né? Isso que é bom Quando a gente vai fazer casas assim A gente não tem problema de dinheiro A casa que eu tô vendo, gente Ela tem as janelas meio Azuladas, sabe? Só que vocês não gostam da cor azul Do The Sims 4 O azul Bem escuro Mas a casa que eu tô vendo Ela é bem bonitinha Vou já procurar uma janela aqui Deixa eu procurar a janela Mais fácil que a porta Eu vou mostrar pra vocês Que azul é É o que eu não vou colocar não, tá? É só pra mostrar pra vocês É esse aqui, ó É esse azul Tem o mais claro, né? Que é esse Eu só não gosto da cor Da borda Que é cinza Se fosse branquinho Ia ficar mais bonito Isso aqui, gente, ó Não dá pra colocar Porque Ai, sei lá Só dá se for Essa grandona Eu não vou tacar Essa grandona aqui, ó Vai ficar esquisitíssimo Olha aí, ó Negócio esquisito, né? Aqui na foto Ficou ok Mas chegando no The Sims 4 Você olha e diz assim Que porra Não Não dá Obrigado Deixa eu ver Se eu consigo colocar Duas dessas Sim Aí eu coloco mais Se tivesse essa bem fininha, né? Ô meu Deus Ia ficar show assim do lado, ó Mas não tem Aí eu vou procurar mais duas Pra colocar assim do lado Ó, tem essa Vocês acham que fica Muita informação? Fica Fica pra caramba, viu? Melhor não Se tivesse essa assim No meio também, ó Bem pequena Ia ficar show Mas também não tem Tem assim, ó, gente Mas essa aqui, sei lá É tão Japão Até que veio no pacote Japão, né? Então Se não fosse tão Japão Loving you Onde tem? Lalalalalala Lalalalalala Tem, ó Tá ótimo Agora Tem que fazer aqui Tipo Entendeu? Tem ela que é a metade Agora se tivesse ela pequenininha Seu á Ó Tem essa aqui Bom, gente Eu lembrei Que tem, ó As venezianazinhas Entendeu? Eu só não sei Se vão ficar legal Tipo Se eu colocar Se eu colocar Duas assim Ficou? Acho que ficou, gente Ó Aí bota um aqui Tem que colocar assim, né? E bota outra Ai, Marcia Isso é muito do outro pacote Ah, gente De longe Ninguém percebe Tá? De longe Ninguém percebe Aqui vai ter muitos detalhes Nessa casa A gente tem muito dinheiro E se tem dinheiro A gente tá, ó No lucro Tá? Bom Aí, gente Aqui, ó Eu vou fazer Tipo um canteirozão Ai, deixa eu colocar Logo aqui dentro também Né, gente? Ó Posso colocar Aqui dentro também Deixa eu botar Logo a porta Porque aí eu decido Eu acho que vai ser Aquela porta mesmo Que eu tava querendo botar Nossa, mas ela é tão baixinha, né? Tão baixinha, bichinha Aí tem essa aqui mesmo, né? Mas vocês acham que fica Se tivesse um marrom, né? Acho que a porta marrom Fica melhor Porta bem grande, marrom Tem não? Tem essa aqui, ó Não Porque esse marrom vai pegar Essa de comércio, ó Esse marrom pega o detalhe daqui, entendeu? Aí dá um contraste Tipo isso Aí por dentro Não se preocupe, gente Que a decoração vai ser Melhorzinha, tá? Por fora você olha Ai, casinha Mas por dentro Vocês vão ver Ok Beleza, gente Vou escolher a cor do telhado também Tá? E aí eu já inicio o jardim A cor do telhado pode ser tipo Preto Será que fica legal? Outra coisa, gente Essa casa Ela tá num terreno Que não tem muito sol, tá bom? Então a gente vai Ficar com essa Essa iluminação mesmo Beleza? Eu acho que eu vou colocar Mais uns detalhes aqui no teto Não sei Bom Aí, gente Eu queria pegar aqui, ó Vou colocar tipo Assim, ó Pra cá Pra seu jardim Aí como que a gente vai fazer? Não, eu acho que tá muito Se assim Acho que o marrom Tá bom Aí deixa eu Aumentar o diâmetro Ó Aí vou encher de flores Flores, flowers, flowers Deixa eu ver Depois eu vou Não dá pra colocar pedrinha, né? Porque vai ficar tipo Flutuando Se desse pra colocar pedrinha Ficar bonito Aqui também Eu acho que as flowers Vão ficar flutuando Nem me toquei, ó Tá? Eu acho que essa não É Essa não flutua muito, ó Essa vem seguindo, ó Pronto Essa é a melhor que tem Aí, ó Ela vem seguindo mesmo A ondinha Né? Ó Ok Deixa eu ver aqui Mais gente Vou colocar essa Lendíssima também Eu gosto de Eu gosto de Do nada Eu gosto de Do nada tacar uma cor, sabe? Mas depende muito do estilo Eu acho que esse estilo aqui É de boa Pra gente tacar uma cor do nada Né? Deixa eu ver agora Uns arbustos Pra ir colocando Tipo assim De vez em quando Arbustos, sabe? Não tem Esse é o problema Também, sabe gente? Não tem muito arbusto Pra gente colocar Aí a gente fica meio perdido Não tem muito Aí ou você coloca Esses arbustos aqui, ó Que são os que eu já uso Todo dia Em toda casa Ou você não bota Não tem tipo Arbusto colorido Aquelas plantinhas assim Laranja, sabe? Aí nisso Me dá vontade De criar Toda vez que eu Venho fazer alguma coisa E vejo que não tem Me dá vontade de criar Meus CPs, sabe? Vou já criar Já que eu não tenho Né? Não Aí eu acho Meio chato isso Às vezes eu tenho que pegar Árvore Tipo essa aqui, ó Aí baixar assim, ó Pra ser tipo Um arbusto, entendeu? Isso aqui, ó Gente, eu tava achando A casa tão xoxa Aí, ó Eu fiz mais um Um negocinho aqui, ó Mas é só decorativo, tá? Não tem nada aqui em cima Finge que é o sótão Da família, tá, gente? Mas não tem nada Nada, nada, nada E tcharam Essa é a nossa casa Tá? Ficou menos xoxa Depois disso E simbora, gente Vamos pra dentro Porque a gente ainda tem 84 mil Nem tô olhando o valor Porque esse dinheiro, né, gente? Graças É um dinheiro Muito Bom Né? É um valor Absurdamente Maravilhoso Pra gente poder fazer Por dentro Desta casa Tá certo? Já coloquei até o piso, ó Aí aqui eu acho Vai ser o quarto master E aqui vai ser O outro quarto, né Da criança de 12 anos E é isso, gente Simbora Deixa eu colocar aqui, ó Uma cadeirinha Pode ser uma poltroninha Não Uma poltroninha dessa Que é mais bonitinha Aqui Outra aqui, ó Tá? Só de enfeite mesmo Os cintos de vocês Sentam, gente Tipo nessas poltronas Que eu coloco do lado de fora Porque às vezes Eu não coloco Porque eu penso Ah, o cintos não vai sentar, né? Será que vai? E às vezes sim E às vezes não Às vezes senta Às vezes não senta Mas enfim Né? Mesmo assim eu coloco E um pouco de iluminação Externa Pra gente já poder Fazer por dentro Né? Acho que vai ser Essa aqui mesmo Ó Cui 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 Ó Tá bom, né? Simbora Vamos entrar, gente 83 mil Tranquilíssimo Na minha opinião Né? E vamos 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 que vamos Quero muita janela Quero muita luz Aqui, viu? Quero muito, muito, muito Tudo Cui Cui Sei lá Acho que é a divisão De cômodos Que tá me deixando Um pouco Mas eu acho Que não tem problema Não Né? Entradinha Bom, a cor da casa Com certeza vai ser A corzinha lá de fora, né? Tipo esse aqui, ó Por isso que eu coloquei Também uma cor de piso Bem Diferente, né? Eu acho que eu vou fechar a cozinha Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser Eu acho que vai ficar bem claro, gente Porque eu quero botar muita janela Aquela janela grande que eu botar lá fora Agora eu quero colocar, tipo, na casa inteira, sabe? Aqui também, ó Enchei de janela Eu acho que eu vou usar Essa janela aqui Da estufa, gente Eu sei Eu usei ela no dia desse Mas Se eu encontrar ela Tá aqui, ó Mas ela tem uma textura parecida com Essa aqui, entendeu? Tá vendo? É parecidinha Então eu acho que eu vou usar ela, ó Pra botar aqui do lado da lareira Né? Peraí Aqui Ali vai ter uma porta Posso botar a porta aqui também, né? Que é a de estufa, gente Gente, é a melhor que tem Sabe? Eu não sei por que Que eles não mandam pra gente Tipo Essa porta Só que sem ser versão de estufa Olha aí, ó Olha como fica bonito Não manda pra nós Não sei porquê Aí a gente tem que ficar apelando, né? Enfim Deixa eu ver aqui A porta pros quartos Ó Vai ser meio discreto também aqui, né? Tipo Acho que eu vou colocar essa mesmo Do Paixão à Vista Vamos aproveitar algumas coisinhas Do Paixão à Vista, né? Aí aqui é o quarto master E aqui é o banheiro daqui, né? Ficou pequeno o banheiro daqui Eu acho que eu vou aumentar um pouco De boa De buena Ok Vamos lá, gente Vamos embora Dúvidas? Dúvidas? Será que eu continuo com essa cor? Ou não? Né? Será que eu continuo nessa vibe? Qual vai ser a vibe da cara? Qual vai ser o estilo? Vai ser mais tradicionalzinho assim Ou não? É familiar Querendo ou não, né, gente? Por quê? Porque é família Remete à família Família que tá sem casa E tava precisando que eu destruísse Esse negócio do Star Wars Que tava aqui Aí surge aquela dúvida E aí? Continuo com esse efeito Ou não, sabe? Anyway Eu amo esse tapetinho Mas aí eu já posso Enfiar uma outra cor no meio Né, gente? Pra não ficar tão Não me deixe cair Jamais Du, du, du Du, 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 du Nó Ó Mesmo com a minha garganta, ó O ó Desde o São João Com essa A mãe mandou áudio pra mãe Ainda não ficou bom, não? Eu, mãe Eu fiquei Mãe Eu fiquei bom Mas É porque renova Eu vou varrer a casa Entra uma poeirinha Eu já começo Já o Ah, eu tenho que tomar o antialérgico De novo Eu já tinha largado o antialérgico Meu Deus do céu Eu tenho que tomar de novo Esse aqui já tinha sido o fim O último dia do antialérgico Eita O último dia do antialérgico Não Não, não, não Meu amor Aí Hoje eu acordo, né Tá lá Pelo branco aqui, ó Eu acho que eu vou ficar, tipo Quarenta anos, gente Já Tudo branco Sabia? Eu acho, assim Sem preconceito algum Mas No dia que aparecer Eu vou assumir Vou assumir Mesmo Não importa o que a sociedade fala Vou assumir Poder fazer o que? Nada, né Eita, gente Ó Entradinha Vou colocar outra cor Para não falar Ai, é branco Vou botar outra cor Ai, gente Pior aqui, ó Triste Tem essa cor, né Mas se eu colocar essa cor Vai ficar parecida Aquela outra casa que eu fiz, ó Aí eu tenho que botar Essa cor também aqui Entendeu? Mas dá pra botar, né Dá pra usar De buena Aqui vou colocar Eita Eita Estala Ó Olá, que tal? Plantinha Tá plantinha Bora gastar, gente Bora gastar Não é todo dia que a gente tem Cem mil pra gastar Numa casa não, né? 79 mil ainda, gente Pra mim Merrequinha Merrequinha dessa, gente Ora Lá, rapá Beleza Entradinha Vamos pros quartos, ó Fazer diferente, gente Aí depois a gente vai pro restante ali Ó Aqui é o quarto master E eu vou escolher Essa cor aqui, ó Essa mesma cor Pronto É vermelho, é? Que cor é esse, gente? É rosa Não sei Deixa eu olhar aqui as camas Ó Tipo assim Mas aí a gente já pode Pegar um outro estilo Também de cama, ó Não é obrigado Ser aquela, não Tá Mas aí Como a gente tá com paixão Na vista aqui Tem muitos itens Dessa cor Vou usar, tá? Eu queria mesinha de De madeira Cadê? Madeira pura Tem não? Vale pra esse kitinho De madeira Tipo pura, pura, pura Vaula Não tem Ok Ih, gente Acho que eu não quero essa cama, não Deixa eu procurar aqui Ó, essa é bem bonita Pronto Aí aqui Deixa eu tirar o filtro Aí, ó Porque a casa é tradicional Querendo ou não, né, gente? Então Acalme-se Não Não Vocês já compraram Um tapete marrom Pra casa de vocês? Olha, na minha irmã Tinha um marrom lindo Esse marronzinho aqui, ó Ele ficava lindo Lindo, lindo, lindo Lindo na sala Até hoje Na sala não, né? Eu não sei onde é que ele foi parar Mas tá por lá Eu achava ele lindo, lindo Tapete marrom Mas aí Eu lembro que teve uma época Que ele ficou É, tipo Na varanda, né? Que a gente entrava Passava por ele E ele era bem grande Ficava bonito também Deixa eu ver Esses quadros também Do Paixão à Vista Gente, não tem nada A ver uma coisa com a outra Nada Do nada Umas frutas Dá pra entender Nada, gente Paixão à Vista Foi Um surto, né? Enfim Vocês gostaram Da expansão, gente? Eu pensei que ia vir mais Como eu falei Ontem Eu pensei que ia ser Um negócio que ia Uh Mas aí não veio Muita coisa assim E acabou que eu não joguei tanto É porque, gente Pra mim Expansão Que é ligada A jogabilidade Eu acho chato Tem que ser uma coisa Completamente nova Sem ser uma coisa Do The Sims, entendeu? Aí é ligada A jogabilidade do The Sims Aí eu acho chato Eu acho meio Meio mé Entendeu? Aí é por isso Que eu não joguei tanto Pronto, gente Olha só Aí eu botei uma lareira aqui Tá? Ok Não tem chaminé Nem nada Eu vou providenciar isso Eu vou colocar uma TV Também uma TV boa, né, gente? Aproveitar que nós Tenho ainda 71 mil Então uma TV boa Para cá Tá certo? Aqui, gente Vou colocar uma estante de livros Alguma coisa Beleza? Só pra tampar aqui Esse pedaço, gente E aí eu vou fazer o banheiro Que o banheiro vai seguir Ali as mesmas cores do quarto Tá bom? Também achei pequeno Esse banheiro Mas, gente É o banheiro pro quarto, né? Eu acho que tá até de boa Tá tranquilo Ok? Ó Vamos lá Aqui eu vou pegar Essa mesma janela também Ó Tá aqui Tá certo Porque aqui eu vou Deixa eu ver aqui Essa cor aqui Essa cor aqui Se fica legal Não, acho que eu vou colocar Essa cor Pra diferenciar um pouco, né? Itens de banheiro Nós temos Ai, eu fico tentada Botar essa sempre Gente, ó Mas aí Pra mudar um pouquinho, né? Tá esse Tá bom? Que é bom também Acho que essa janela Tá muito grande Se bem que essa janela Não vai interferir Em muita coisa, né? Mas mesmo assim Acho que ela Tava meio Enfim Bom Vou colocar essa privada Que ela é muito boa E vou colocar Essa pia aqui Tá? Isso aqui Ou essa Acho que essa Pronto Deita o bem TV Ó Bem TV Bem TV Bem TV Hum 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 Tem um espelho Uso muito Uso muito Uso muito Não, isso aqui Não uso não Mas isso aqui é tão feio Não vou mentir, né, gente? Deixa eu estupar E chamar a vista Dá certo Vou botar dois, né? Só pra não ficar A parede vazia Aqui do canto, né? Só que a pia Vai ficar só aqui Por quê, gente? Porque não vai dar Pra usar esse lado Tá bom? Só por isso mesmo E aí, gente Eu vi aqui o cesto Eu lembrei que eu tenho Que botar o cesto Porque eu vou fazer A lavanderia Lavanderia não, gente Vai ser só um lugarzinho Onde você vai lavar a roupa Que é a lavanderia Mas tipo Só pra dizer pra vocês Que eu não sei fazer direito Lavanderia Do mesmo jeito que eu não sei Fazer direito banheiro Então vai ser tipo isso Beleza? Obrigado De nada Gente, eu sempre aumento O tamanho disso aqui Porque Sei lá, gente Eu acho tão pequenininho É tipo toalhinha de rosto, né? E não Aqui tem que ser de rosto Tem que ser toalha Normal Tem que ser resto de roupa suja Reste de roupa limpa Tem que ser tudo aí Viu? São ordens minhas E o The Sims não acatou Não acatou, cara Como é que pode? Eita! Tamanho Bom Vocês aqui mesmo Bem-te-vi 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 Por que que os bem-te-vi falam bem-te-vi? Não, é só pi-pi-pi Mas por que que na cabeça das pessoas Eles falam bem-te-vi? Hein? Parece bem-te-vi? Eu acho que não parece não Mas a gente identifica Por tantas pessoas falarem que é bem-te-vi A gente identifica que é bem-te-vi Comenta aí, gente Aqueles pedindo comentário, né? Pedindo comentário direto Comenta aí, bem-te-vi Ah, gente Ah, gente Sabe por que que eu fiquei sabendo um dia desse? Vou já contar pra vocês Que eu fiquei horrorizado Não falam que Você Pode ser o causador de alguma coisa Na vida de alguém Tipo assim Falam que você sem querer Causa alguma coisa na vida de alguém Eu já ouvi isso em algum lugar, né? Mas você não sabe Talvez você só descubra depois Eu fui o causador de um término De relacionamento Mas Não foi do jeito que vocês estão pensando, não Foi porque A pessoa não aguentava mais A outra pessoa me assistir Não aguentava mais A pessoa me assistir, gente Eu fiquei Depois eu fiquei tão assim Meu Deus do céu Eu vou criar um canal seu Gente do céu Vamos fazer aqui o quartinho A gente vai comentando Olha, de verdade, gente Se eu atrapalho O relacionamento de vocês De alguém Por favor Termine com essa pessoa Porque essa pessoa não gostar de mim É inadmissiva A pessoa não gostar de mim, tá, gente? Tem que gostar sim Não, gente É conversa Diz, tá bom Eu vou assistir Só quando você não estiver E aí, se morar junto Como é que faz? Cada um vai morar numa casa Só pra me assistir Cada um vai morar numa casa Mas, rapaz, gente Como é que pode Impedir outra pessoa De assistir outra pessoa Isso aí Isso aí Não é namoro, não Aí a menina veio no Insta Me falar Que eu É, eu sinto muito Que eu faço o quê? Eu sinto muito Eu me sou sorry Aí Se ela teve Uma experiência ruim comigo Aí eu fiquei, tipo, pensando Eu vou Meu Deus do céu Eu destruí todos os filhos Que essa pessoa Poderia ter Com essa outra Sei lá Né? Destruí Vidas O destino Que ela tinha Enfim Não me martirizarei Né? A pessoa Cara, vai ficar impedindo Outra pessoa De assistir É meipaia, né? Poxa É meipaia 64 mil, gente Então eu vou colocar A cama de casal Tá? Por quê? Pra aproveitar aqui Ok? Já coloquei a cômoda ali Eita Moriçoca Tô só batendo palmas Pra você passar O modelo Gisele Bint Não que eu esteja Chamando ela de Moriçoca Tá? Passando e ó Aplaudindo Tentando Pegar E aplaudindo, gente A A A Moriçoca, né? Só sendo mesmo Eita Tamo aí Isso aqui é tipo Tapete de brincar em cima Mas dá pra gente Usar, né? Como Olha que lindo Como tapete de quarto infantil Também Tudo bom Pronto, gente Ó O quarto ficou Assim Tá certo? Coloquei o videogamezinho Tá, tá, tá Bonitinho E etc E tudo bom Aí aqui, gente É o banheiro social Tá bom? Então eu vou pegar Eu vou ajeitar Essas luzes também Tô tudo desorganizado Vou colocar aqui Uma cor qualquer Tá? Porque é só O banheiro mesmo Daqui Da casa Vou colocar esse azul Eu acho Aí eu vou fazer aqui De boa, tá? Vou fazer aqui Bem de boazinho Eu tava olhando aqui Gente, eu conversando Nossa senhora Vocês não tem noção Tanto que eu já gravei Os minutos Aí dá mais de uma hora De novo, gente Eu sei Vocês gostam de vídeo grande Tá, tá, tá Mas eu não posso Ficar fazendo vários vídeos De uma hora Porque senão Vocês vão cansar Viu? E eu só conversando Falando um monte de besteira Amo pra falar besteira Ah, vai maria, gente Não Besteira demais Água, 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 água Que isso Já falaram na minha cara Ai, tu fala demais Fala besteira demais Como vai? Se eu com as pessoas Eu falo besteira demais Imagina eu sozinho Aqui gravando Ai, é que eu falo É, irmão Ah, gente Besteira, né? Bobagem Nossa, é sério Essas ligações Tão me tirando do sério Eu tava vendo no Ai, não tem mais Twitter Foi no Twitter Eu vi a UD Eu vi em algum lugar Em alguma rede Dessa aí, tá? Que Tão ligando tanto Tanto, tanto De outros números Sabe? Que tá ficando assim Tá um absurdo E tipo É gente que não tá devendo Absolutamente nada É só mesmo Ai, mude seu plano Tá, tá, tá Faça isso Faça aquilo E ai, gente É tão chato Sabe? Eu sei, né? Mais uma vez Falei até da última vez Estão fazendo o trabalho deles Mas a gente reclama Assim Que é justamente Pro superior Pegar e dizer Calma, espera um pouquinho Liga mais pra esse número Não Sabe? Pronto, gente Ó, banheiro social Tá? E sim, bora Agora vamos fazer aqui O restante, né? Das coisas Vamos pegar essa mesma Lareira aqui E colocar aqui Que a gente já vai fazer Logo é a sala, gente Vamos fazer logo Essa salinha Tá, salinha não Quero que seja uma sala grande Vou colocar o sofá modular, tá, gente? Eu não vou sofrer hoje Com o sofá, não Ok? Não vou sofrer Porque Chega de sofrimento Na minha vida Tá? Eu vou colocar também Esse arco aqui Que ele é bonito E ele combina assim, ó Com quase todos os ambientes Beleza? E a cozinha vai ser aqui Mais escondidinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou puxar assim, ó Isso aqui vai ficar aqui Pronto Ótimo Aí Eu não sei se eu coloco A porta da lavanderia Para cá Ou para a cozinha Eu acho que eu vou colocar Para cá mesmo, tá, gente? Porque vai sobrar espaço, né? Então tá tranquilo Tá de boa Pelo menos eu acho Que vai sobrar espaço, né? Aí aqui Vamos fazer assim Vamos colocar a TV? Vamos! Deixa eu pegar aqui Uma prateleira Vamos fazer aqui Um negócio diferente Né? Aí dessa prateleira A gente vai colocar aqui em cima Para a TV ficar enganchada Eita Não vai caber, não Não vai caber Levantei Quando olhei Em frente A porta Era você Olha aí, ó Quase não Acreditei Entre amor Me abraça Não aguentava mais Esperar Você voltar Não, pode ficar para lá mesmo Obrigado E é isso Bom, gente Aqui eu vou tentar inventar Um instante, né? Vamos ver se eu consigo E aqui Eu vou colocar logo O tapete Eu queria esse mesmo tapete aqui, ó Só que eu queria Outra estampa, entendeu? Fica muito grande assim, né? Será que a sala desse também Fica grande, vai? Porque a mesa de jantar Aqui fica tranquilo Dá até para sambar aqui De tão grande Que ficou o espaço, né? Agora tem que ver Só como é Que a gente vai adaptar Esse aqui, né? Se eu botar esse aqui Qual só Ou qual Decoração eu faço Que era a cor Que estava aqui, né? Ih! Já complicou? Tem esse aqui também, ó Olhei ele de longe Já, ó Já catei Aí Aí vai ser o jeito Eu usar o tom 1.5 Ixi Muito grande Muito grande 1.4 Não vai Mudou nada Escutei um cachorro tossinho Aí a Mel tá aqui E a Latrice tá aqui Então Pronto, gente Olha só a sala Tá? E... Aqui eu vou só Colocar um quadro Alguma coisa Acho que eu vou botar Um espelho mesmo Um espelhão Or... Vou colocar dois desse, ó Vai não Eu gosto que fique abaixo Disse aqui, entendeu? Olha, ó Tem que ficar mais abaixo Espelho assim Tem vários estilos Essa casa, tá, gente? E aí a única coisa Que eu tô achando mais Assim São as cores, sabe? Só que aí Eu lembrei Que... Eu tô seguindo a cor da frente da casa Entendeu? Então eu acho que tá bom A fachada é essa Teve uma outra casa Que eu fiz com azul também, né? Acho que foi no cinza obra Mas aqui não é azul, não, gente? Isso aqui é lilás, né, não? Qualquer coisa eu mudo a cor da casa também Não tem problema, gente Aqui, ó É de boa É tranquilo Deixa eu ver Eu acho que eu vou usar essa mesa Não Vou usar essa Aqui Deixa eu ver aqui Não Vai essa aqui mesmo Ó Bem... Ela é bem bonita, gente Eu gosto dela Tá Poderia ser uma mesa menor? Poderia Só que aí, gente É... Vai que recebe visitas E tudo mais, né? Então Deixa essa mesa aí mesmo Como a gente tem dinheiro E ainda tem 40 mil Eu vou papocar essa cadeira Tá? Eita Que é só pra quem tem dinheiro mesmo, gente Essa cadeira Viu? É só pra quem tem dinheiro mesmo Real Vou pôr aqui Essa luminária As luminárias e as árvores estão sumindo de novo Não tava sumindo no modo construção Agora já começou a sumir de novo, tá, gente? Então Mais uma coisa aí pra corrigir, né, Descens? Bora corrigir aí o negócio Mais um negócio pra fazer la correction Beleza? Vou pegar um quadro desse e botar aqui Outro botar aqui 37 mil, gente 37 mil Ok Beleza, gente, ó Sala, sala de jantar Daqui a pouco Quando eu voltar Se tiver as cores tudo Mudada, tá, gente? Não me culpem Viu? É porque eu tô com vontade de mudar as cores de tudo Então já estejam preparados assim Porque se a gente voltar e tiver mudado Foi porque realmente eu tô querendo Viu? Fica bom, não Deixa sem, né? Essa luz natural não vai atrapalhar ninguém, né? Então deixa sem Deixa eu pegar ali no conjunto Conjuntinho Eita, eu botei no chão Não 2, 3, 4, 5, 6 Deixa eu ver aqui uma cor Pode ser essa cor aqui Beleza? Aí vou botar umas frutinhas Ainda falta a cozinha Que é o mais caro, né, gente? Mas eu não vou gastar 36 mil na cozinha Vocês acham? Gasto não Olha aí, tá sumindo A luminária A gente nem consegue ver direito Assim, de frente, ó Ó, a luminária é só Ai, que saco Saco! Mudei de cor Mas foi, ó Besteirinha Eu acho que combinou mais, ó E ficou lindíssima Eu acho Essa cor aqui lindíssima, tá? Eu acho que ficou de boa Agora falta a lavanderia, né, gente? Mas lavanderia, gente Lavanderia vai ser de boa Vai ser tranquilo, tá? Eu vou filtrar, ó Por dia de lavar as roupas Porque todo mundo ama lavar roupa Não ama? Tem muita gente que reclama Do dia de lavar as roupas Ai, eu não vou lavar roupa Nem na vida real Vou lavar roupa no The Sims Meu amor Isso aqui não é 5 segundos Você pega a roupa e bota aqui Né? Não vai mudar em absolutamente nada Na sua vida Você pega a roupinha Joga a roupinha aqui E acabou Todo mundo vive feliz pra sempre Que coisa Ou não Você vai se estressar também Tanto faz Você vai se estressar com isso aqui também Todo mundo se estressa O dia de lavar as roupas É um pack Para você se estressar Entendeu? Então Tá tranquilo Ó Tem iluminação Mas Vou botar uma aqui Outra aqui Assim, ó Só cané Deixa eu ver Janela E olha que lavanderiazinha bonitinha Ai, deixa eu vir aqui Nossa, eu tô coçando aqui Hum, olha Aqui tem alguma coisa Aqui também vai ter alguma coisa Aqui também Ih, se eu botar esse aqui Será que vai atrapalhar, hein? Ah, tanto faz, gente Acho que não tem problema, não Deixa assim Até porque, gente Aqui é uma lavanderia só E eu falei pra vocês Que eu não sou bom de fazer lavanderia Pra não ser que colocar em lavanderia Eu já vi tanta lavanderia linda no The Sims, gente O pessoal fazendo, sabe? Coisa mais linda Eu olho assim e digo Caraca, ô lavanderia bonita Mas a minha é feia Enfim Tem certos cômodos Que a gente pode pesquisar Que a gente não consegue fazer, não Não vou mentir Pronto Aí aqui é a cozinha Aê Lá, cozinha Cozinha, né? Geralmente É Terrível Né? Terrível Que a gente Gasta pra caramba Acho que eu vou colocar Opa, de parede Bem aqui, ó A gente gasta pra caramba Na cozinha, né? Eu acho que eu vou colocar Em outra porta pra cá também Enchei de janela aqui, ó Eu amo janela, gente No dia que eu construir minha casa Não vai ter nem parede Só janela Vocês vão ver a loucura, gente Só a janela na casa Bom Aí aqui Como eu já tô usando esse, né? Vou usar esse também Eu usei esse aqui recentemente, gente? Acho que não, né? Será? Aí aqui eu vou colocar esse Que vai ser a Areazinha, né? Que você vai tomar café Da manhã Ixi, ficou muito pequeno Vou tirar essa porta Fala Eu pensei que ia dar de boa Pra botar os banquinhos aqui, ó Que isso E agora? Peraí Vou tentar o negócio O negócio fica fazendo Esse blim 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 aqui, ó Chatice Não, não, não Não, não, não Ninguém vai tomar café da manhã aqui, não Tá? Aí ia ficar massa, ó E aqui Até dá, entendeu? O negócio aqui, tá? Deixa eu colocar aqui Tem um, né? 0,995 Aê! Olha aí, ó Eu diminuí um pouquinho o tamanho, né? E aí parou de piscar Aí aqui ficou esse vãozinho Vou empurrar aqui um pouco Vou empurrar um pouco E aí É isso aí E aqui também Agora sim Beleza, gente Aí olha o tantinho de bancada Só que ficou Né? Nossa, gente Eu jurava que isso aqui ia Ai, vou puxar logo, né? Pare de miseria, Marcio Puxa logo isso aí E pronto Acabou Aí aproveita aqui, ó Fica assim também Pronto Tá ótimo Né? E vamos lá Eu vou colocar Esse aqui Aí aqui Eu vou colocar Acho que eu vou colocar Duvida em família Também, gente Ou a geladeira, né? É, porque aqui do lado Eu quero colocar aquele outro Item duvida em família Deixa eu tirar isso Aqui é o tom Gente, era o tom Que tava fazendo barulho Acho que era bola de pelo Eu acho, né? Mas eu vou ficar de olho nele É o tom, é? Tá com a rave de mim Tom? É tu? Acho que é Que ele correu Porque eu botei Lógico, né, gente? Botei remédio Na boca dele Ele não gostou Nada Nada, nada, nada Gente Porque se for alguma coisa Alguma infecção, né? Alguma coisa que ele comeu por aí Porque aqui é tudo aberto Enfim Enfim 26 mil, gente Meu Deus do céu 26 mil Pensei que eu não fosse gastar muito Pô, não é que eu gastei Pronto, gente A cozinha tava pálida Não tava? Aí eu só mudei o papel de parede Mudou completamente Tá certo? Tô com medo disso aqui Ficar no meio aqui Mas já já a Cláudia testa E essa é a nossa cozinha Beleza, gente Eu vim aqui fora Só enquanto eu tava assistindo aqui um vídeo Um tour de casa Como sempre E aí, gente Eu fui colocando esse negocinho Só que Olha aí As árvores, gente Tão sumindo Que saco Não gosto quando fica assim Só que eu vi que Não vai dar pra botar a piscina aqui Não E temos 21 mil, gente Ou seja Com os 5 mil Lá Que já tinha da mulher, né, gente Olha aí a grana Que ela tem guardada, né, gente 5 mil Mais 21 mil Eu vou só colocar mais Algumas coisinhas aqui Alguns detalhes, tá, gente Não vai caber piscina aqui Nem a pau Então Eu vou só Fingir que tem um quintal aqui Tá certo? Ok? Beleza E aí a gente finaliza Aí eu vou fazer tipo aqui um Gente, não cabe Não dá Fazer tipo um Uma calçada aqui dentro, ó Aqui é o quintal Com Eita Não, isso aqui não Só aqui Com uma calçadinha E aí você pega Junta aí Com o dinheiro Que já tá lá dentro Guardado Né? E seja feliz Se vocês quiserem colocar Alguma coisa aí, gente Vocês podem colocar Mas pelo menos Na minha visão Não vai caber nada aqui, não Cabe uma churrasqueira? Cabe Vou botar, né Vou botar a churrasqueira Como tem uma criança, né, gente Vou colocar um balanço Aonde, Jesus? Que eu vou botar Por que que não sobrou espaço? Lembrando, gente Esse Esse lote aqui É o mesmo lote É o lote original, tá? Que a pessoa me mandou Então eu não coloquei aqui Uma vez Quem é? Tom É o tom não É o tomzinho Você quer o tom O tomzinho, gente É igualzinho o tom Até a vesguice Vesgo, vesgo É a mesma coisa que tá vendo Só com o tomzinho Ele é mais chato Aí já o Vava Zico Que é o Zico Que eu chamo ele de Zico, né? Que é o outro filho do tom, gente Igualzinho o tom Por um momento de descuido Ele, né Ele e a PP Se apaixonaram E já o outro O Vava Zico Ele é mais de boinha Um pouquinho Tipo se eu chamar ele aqui Ele vem Aí se eu pegar no colo Ele já Já sai Entendeu? O tomzinho, não Não tem Quem pega o tomzinho O tomzinho é valente que só Charlotte também é valente que só Tudo filho do tom, gente Ô, meu Deus do céu Mas também, gente No dia que eu castrei o tom Mandei castrar o tom, meu filho Amanhã eu não acredito Tom, teu legado Acabou, Tom Que tinha uma mulher lá Onde eu morava, né, gente A mulher mandou perguntar De quem é esse gato branco? Minha gata tem seis gatos brancos Porque esse gato entrou No apartamento Gente, o tom entrou No apartamento da mulher E deu uns beijinhos Na gata dela, né E aí Resultado Seis gatos vesgo Fez acredita Tudo vesgo Tudo Igualzinho o tom Mas aí o legado dele, né Vai fazer um ano já Com o legado dele Acabou O bichinho, gente Mas tá quieto em casa Não sai Agora eu tô preocupado com ele, né Que ele tava com a bola de pelo, né E tudo mais Eu vou já já olhar Se ele tá bem Beleza, gente Ó A casa está pronta E é isso Não temos mais o que colocar Eu acho que essa casa aqui Ficou bem demorada, gente O vídeo Tenham paciência Assistam todinho, tá, gente Assistam Tá bom Pra Pra minha monetização Ser ok Pra eu pagar esse monitor ainda Ai, gente Esse monitor Eu fui ver as parcelas Ainda falta tanto, Senhor Jesus Mas dá certo, gente O outro monitor eu doei, né E Pro menino que É um amigo meu daqui, né, gente Que ele vai também começar A fazer vídeos e tudo mais E aí ele tá vendo se conserta Tá difícil consertar, gente Mas pelo menos, né Eu doei E eu espero que dê certo Pra ele poder fazer as lives dele E tudo mais, né E a gente acompanhar Beleza Olha aqui, gente Deixa eu botar um bem aqui Pra ficar na minha mão Várias chaminés, tá Eu sei Não tem lareira Tem uma lareira bem aqui, na verdade Que é a do quarto E tem uma lareira bem aqui Que é a da sala Só que aí Quando sai a fumaça de tudo Fica bonitinho, né Beleza Vamos colocar aqui, ó Eita Deixa eu ver Se fica bonitinho com recheide Uh Deixa eu botar um recheide claro Que tal Mais claro, né Esse aqui é mais claro Muda nada Mudou nada E foi travar tudo Senhor Senhor Destravou Não vou Passar por isso mais Salvar de novo E se embora Esse aqui é mais claro Não É bem mais, né Eu não conheço eles assim Por nome Sabe, gente Então por isso que eu tenho que testar um por um Eita Ó, esse aqui ficou um pouquinho, né O dois Deixa eu ver o três Né O quatro Deixa o cinco mesmo O cinco ele é mais, ó Né Mais forte Beleza Vamos lá Já salvei Se embora Ah, tem que colocar também, ó Eita Calma, volta Deixa eu tirar a foto aqui da capa, ó Pronto Tá ótimo Beleza Ai, que lindinha que ficou, gente Ó Olha que fofinha que ficou Ó a casinha Vale, tirei foto Foi disso aqui Olha aí, gente Bonitinha Gostei Só que quando eu for pra de tarde O sol sai da frente Vamos lá Sem mais delongas Vamos entrar na casita Simbora, ó Vamos aqui pelo terreno Que eu Tentei Tentei nivelar, né Pronto Aqui a entrada da casa Um, dois, três, meia E Já Aqui uma cor Ali outra cor Beleza, gente The Sims 4, né Estamos falando The Sims Pronto A entradinha Ali já é a sala Sala de diantar O resto das coisas Vamos entrar primeiro no quarto master Né Que foi o primeiro ambiente que eu fiz E essa cor, gente É uma cor que É uma cor que desperta Um vinho, né É bonito que só, gente Aí aqui nós temos o banheiro Que é desse quarto Ih, que tentadão pra entrar, não Aí, ó Banheiro do quarto, tá Banheiro bem arrumadinho, gente Que é só pra uma pessoa, né O outro banheiro social também É só pra visita E também pro filho Então É isso Ah, não Deixa eu acender aqui e volta Deixa eu acender a lareira Pra gente ver a fumaça Ver a fumaça lá fora Vai Isso Foi Agora vamos voltar Que tem o outro quarto agora, gente Simbora Olha ali, ó Gente Eu amo janela Amo Sou viciado Aí, o quarto infantil Gente, filho único, né Deu pra colocar muita coisa Computador Videogame Televisão Poltrona Brinquedo, tá, gente Deu pra colocar muita coisa aqui Porque é o único filho, né Aí já sabe como é que é Beleza Pronto Aí aqui nós temos o banheiro Social Pronto Aí, gente, ó Espaçoso também Tem esse janelão Tem esse janelão Dá pra ver fazendo cocô? Não dá, tá, gente Então nem adianta A pessoa fica aqui sentada Só se a pessoa se esforçar muito Pra, né Pra ver Enfim Beleza, gente Aqui nós temos a sala Olha só esse detalhe Esse estante, gente, ó Com vários detalhezinhos E vamos acender a lareira Ali a lavanderia Daqui a pouco Quando a gente acabar, ó De acender aqui A gente já vai pra lavanderia Foi Aí Pronto Pode trazer a roupa, gente Pra lavar, tá Que a lavanderia tá on Aí, vindo pra cá Tem a sala de jantar Bem ali, ó No cantinho Vamos vindo Dá pra passar por aqui Aí E A cozinha Pronto, gente E por último E não menos importante Nós temos esse quintalzinho Aqui fora, né, gente Esse quintal Não é um quintal É um bequinho, né É um beco, gente Mas tem problema também, não Dá certo, tá? Aí, ó Ó o beco Ó o beco, ó o beco, ó o beco Subir mais pra cá Vai, mulher Pra ali, ó Vai falar um pouquinho Isso Olha, meu Deus do céu Olha Ficou bem aqui Eu acho que eu vou ter que tirar, né Essa árvore daqui Pra funcionar Ó Ai, porque a árvore Tinha sumido Por isso que eu não vi Ei, não diga nada Poxa, pior aqui Tá bem aqui, ó Churrasqueira Pronto Tá ótimo Aí, beleza, gente Pra finalizar Vamos ver a fumaça Saindo Da casa, tá? Porque não tem Muita, assim, coisa Pra gente fazer, né Pra gente finalizar E etc E totopó Vai lá Vamos recapitular A casa um pouquinho Esse telhado, gente Não tá aí pintado, é? Não, gente Ele tá pintado Ele tá aí com outra cor Enfim Bom, gente O vídeo foi esse e tal Espero que vocês tenham gostado E se gostaram, gente Não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal, tá, gente E continua mandando terreno, tá? Mandando terreno Mandando casa precisa a obra Enfim, é isso Tchau Tchau